Vamos abrir a escritura, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler os versos 1, 2 e o 4. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ainda o capítulo 4, verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e verdade. Até aqui. Vamos orar mais uma vez ainda, irmãos. Te rendemos graças e louvores nesta manhã. Como já cantamos, como já expressamos a Ti aqui. Tu és o tudo que nós temos. Tu és o tudo que temos para esta hora. Por isso dependemos tanto de Ti. Que o Senhor não apenas nos conceda, como já tem concedido, uma palavra ungida. Mas o Senhor nos conceda corações ungidos. Para que possam receber adequadamente a Tua palavra. Ganha-nos mais uma vez. Convence-nos mais uma vez com a Tua palavra. Edifica em nós a vida de Teu Filho amado. Que esta vida possa avançar, possa crescer ainda mais em cada um de nós. Ganha-nos para a honra e a glória do Teu Santo Nome. É o que nós te pedimos juntos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ontem pela manhã, nós tratamos aqui, vimos juntos, acerca daquele quadro de crise dos anos 60 da Era Cristã. E aí nós consideramos aquelas cartas aí dos anos 60, escritas nos anos 60. E eu procurei mostrar aos irmãos, procurar formar um quadro do que foi exatamente aquela crise. Assim, de um modo bem geral, então, nós temos o seguinte quadro. Os crentes não judeus. Eles estavam cercados por essa ameaça das heresias de fundo gnóstico. Isso é a situação dos crentes não judeus. Já os crentes de origem judaica, os crentes judeus, eles estavam cercados por uma tendência legalista judaica. E é muito interessante, irmãos, porque se nós colocarmos, por exemplo, o livro de Hebreus foi escrito no ano 65. Então, no ano 65, quando esse assunto ameaça os irmãos, esse assunto do legalismo judaico, é porque, de certo modo, há um avivamento desse legalismo dentro do judaísmo. O judaísmo, historicamente, passou por muitas fases. Fases em que havia mais ortodoxia, menos ortodoxia. Muitas fases. Mas parece que quando se pressente que uma tragédia, algo irá acontecer, então, há um reavivamento do apego à lei, do legalismo. Assim, claro, em alguns corações há um desejo de retorno para Deus. Mas a expressão desse retorno acaba por se tornar um legalismo. Então, me parece que o que acontece com esses irmãos de origem judaica, eles são como que envolvidos nesse ambiente. Porque eu estou dizendo que antes de uma tragédia, vem normalmente esse reavivamento, vamos dizer. É porque cinco anos depois da carta aos hebreus, há aquela grande tragédia, segunda tragédia judaica, que foi a destruição de Jerusalém, segunda vez, e a destruição do tempo. Cinco anos antes, exatamente, da carta aos hebreus. Bom, então nós temos essas duas frentes. Nós temos os crentes de origem, os crentes não-judeus, envolvidos, sendo seduzidos por essas heresias de fundo gnóstico, e os crentes de origem judaica sendo arrastados, sendo atraídos de volta para aquele legalismo. E ainda, irmãos, para completar o quadro, está surgindo no horizonte, aquela tentação de criar um sistema, um sistema para proteger, entre aspas, proteger a igreja dos inimigos internos, que são as falsas doutrinas, e proteger a igreja também dos inimigos externos, de certo modo. Bom, irmãos, se você tem esse quadro ameaçador, esse quadro de crise, naturalmente falando, os anciãos começam a assumir um papel cada vez mais forte nas assembleias. e um papel tão forte que, de fato, vai além daquilo que o Senhor mesmo estabeleceu. Quando nós vemos aquilo que Paulo falou, estudamos ontem em Atos capítulo 20, quando consideramos aquilo que Pedro também fala, irmãos, há uma tendência de controlar, de dominar a herança de Deus. E, nessa altura, nós estamos agora, anos 67, os apóstolos Paulo e Pedro estão presos, então, na mente daqueles irmãos, este vazio precisa ser, de algum modo, preenchido. Mas, como preencher? Você começa com o fortalecimento da posição ou da autoridade dos anciãos. Por isso, eles são peças chaves naquele começo. Aliás, isso vai durar por muito tempo. E isso vai durar quase 100 anos. Esse fortalecimento sem que se transforme ainda num sistema cristão. Então, eles estão preocupados com todas aquelas ameaças, aquelas ameaças externas, as ameaças internas, a perseguição que está ali diante deles. E eles querem preencher aquele vazio. Agora, irmãos, será que foi da vontade do Senhor? Será que o Senhor pretendeu preencher com outros homens o lugar daqueles seus servos que estavam agora na prisão? Então, notem bem, irmãos. Isso tudo está acontecendo. O surgimento no horizonte desse sistema, isso está acontecendo debaixo de perseguição. portanto, o surgimento de um sistema cristão universal é uma necessidade no pensamento deles. Então, você precisa compreender aquele momento. Antes de você julgar a situação e já emitir um julgamento, você precisa avaliar o contexto. Isso não justifica, isso explica o que está acontecendo ali. Diante de tanta ameaça, a necessidade de criar no sistema cristão universal é, irmãos, é assim, é uma necessidade enorme. Agora, como o Senhor reage a tudo isso que está acontecendo aí nos anos 60? O Senhor reage de dois modos. Em primeiro lugar, como nós já vimos, nós temos aquelas dez cartas escritas nesse período dos anos 60. Essas dez cartas, elas são a resposta de Deus. Elas são a reação, a solução de Deus para toda aquela crise. E, em segundo lugar, há uma outra reação de Deus, além das dez cartas, mas a outra reação, irmãos, é a destruição. Foi a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70. Colocando de uma vez abaixo, literalmente, todo aquele sistema que tanto atraiu os irmãos, os cristãos de origem judaica. Aquilo veio abaixo num só dia. Bom, quando nós nos voltamos para o Novo Testamento, eu estou falando isso dentro dessa necessidade de criar um sistema universal para proteger a igreja, proteger as igrejas, o Novo Testamento, ele é muito frustrante para aqueles que procuram apoio para algum tipo de estrutura, aliás, qualquer estrutura, que ultrapasse os limites de uma localidade. É muito frustrante. Você não consegue achar apoio no Novo Testamento para criar qualquer estrutura. você pode dizer assim, não, mas é para proteger os irmãos, é para proteger as igrejas, é para juntar as igrejas, para juntar as assembleias, para que elas possam cooperar. Você não encontra nada. É muito frustrante nesse aspecto para quem procura algo assim. Então, por não encontrarem no Novo Testamento algum mecanismo que possa salvaguardar a igreja, os homens acabarão por criar algo que a cabeça nunca pretendeu. Então, considerem bem que quadro nós temos aqui. o Senhor Jesus parece deixar os seus entregues a si mesmos. Qualquer um que olhar de fora poderia chegar a essa conclusão. Parece que o Senhor deixou os seus entregues a si mesmos. De modo que é muito fácil perturbar as igrejas. É muito fácil qualquer um entrar e ensinar falsas doutrinas. Ora, se aquele aviso, aquele solene aviso de Atos capítulo 20, lá os anciãos de Éfeso, se aquele solene aviso é real, então os irmãos, os anciãos de Éfeso, tinham o dever de criar uma estrutura, um sistema tal que protegesse os irmãos, protegesse pelo menos aquela assembleia que recebera aquele aviso. mas eles não fizeram nada porque não há nenhum mecanismo estrutural que venha proteger os santos dos perigos. Aliás, o Senhor nem mesmo perpetua o serviço apostólico depois da morte daqueles apóstolos originais. De modo que definitivamente pela Escritura não há qualquer sombra, irmãos, de sucessão apostólica. Qualquer sombra. Os que defendem a ideia de uma sucessão apostólica, eles precisam recorrer a escritos extra-bíblicos e tradições daqui e dali, mas nunca a Escritura. Porque simplesmente o Senhor não fez nada nesse aspecto. Agora, por que o Senhor permitiu tal fragilidade nas suas assembleias? Por que o Senhor fez isso? É porque cada geração, irmãos, precisa ser dependente do Senhor. Precisa estar bem conectado à cabeça. e isso é um assunto de foro íntimo de cada um. Agora, se você herda uma estrutura, você herda um sistema, então aqueles que sucederão, que nos sucederão, eles não precisarão ter nenhuma experiência, basta ter uma palavra boa, basta ter alguma eloquência e eles vão alcançar aquelas posições de liderança e vão garantir que nada nos destruirá, nada nem ninguém nos destruirá. Portanto, o Senhor não fez coisa alguma, o Senhor não levantou novos apóstolos no sentido de substituírem aqueles primeiros, porque não, simplesmente, não é assim que Ele pretendeu. Cada geração precisa buscá-lo e conhecê-lo e depender dele. Então, definitivamente, por todo o primeiro século, não houve nenhum sistema cristão de caráter universal e oficial. Há, sim, o desenvolvimento daquelas coisas denunciadas pelos apóstolos nas cartas dos anos 60. Há aqueles que querem e já estão dominando a herança de Deus aqui e ali, mas são coisas, fatos isolados, mas ainda não há um sistema oficial estabelecido. Bom, aí no meio daquela crise, no meio dessa crise dos anos 60, o Espírito Santo move João a escrever o seu Evangelho. E neste Evangelho ele registra o episódio de Jesus com a mulher samaritana. notem bem aquelas palavras do Senhor, lá no verso 23, mulher creme que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e verdade. Essas palavras foram ditas exatamente naquele ambiente de crise, naquele momento de crise, onde nós temos sementes do sistema. Não o sistema oficialmente funcionando, nós temos as sementes. e essas palavras aí nos levam para a reflexão acerca da natureza daquilo que Deus trouxe a este planeta através de seu filho. Eu penso que essa é toda a questão que está por detrás de João capítulo 4. Qual é a natureza daquilo que o Senhor trouxe através de seu filho a este mundo. E nós precisamos considerar por que então o Espírito Santo conduz João, faz questão de inspirar João a contar essa história para nós. Essa história do capítulo 4. E não apenas ela, mas tudo que nós temos aqui nesse quarto evangelho. De fato, ele é muito diferente dos demais evangelhos, que aliás são chamados, são conhecidos em teologia como sinóticos, porque contam a mesma história de Jesus de ângulos parecidos. Basicamente as mesmas histórias. Agora, o evangelho é diferente. Então, você vai encontrar, estudando o assunto, você vai encontrar, que tem os sinóticos e o quarto evangelho. Sinóticos, então você já sabe, Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João, ele foi escrito 17 anos depois do evangelho de Lucas. Então, se nós tomarmos, assumirmos que há um atraso no calendário, aí no calendário do depois de Cristo, se há um atraso nesse calendário de três anos, então nós podemos colocar assim, que o evangelho de João foi escrito no ano 62, então 17 anos depois do evangelho de Lucas. Aliás, a ordem que nós temos no Novo Testamento não é por acaso. Eles foram escritos exatamente nessa ordem e descobertas recentes têm nos proporcionado esse conhecimento, mas em descobertas recentes, especialmente no conjunto dos manuscritos gregos da família bizantina, e é onde a família bizantina, é por onde nós temos a melhor transmissão do texto bíblico do Novo Testamento, nesses manuscritos constam colofões, que se chama, colofões são notas no início de manuscritos antigos. E nesses manuscritos bizantinos, na primeira página de cada um dos evangelhos, consta ali a sua data. Então, no evangelho de Mateus, a primeira página consta assim, oito anos depois da ressurreição. Isso seria o ano 38, se nós assumirmos aquele atraso de três anos. O evangelho de Marcos está escrito na primeira página, em cima, dez anos depois da ressurreição. Portanto, poderia ser aí o ano 40. Lucas, quinze anos depois da ressurreição, ano 45. E o evangelho de João, trinta e dois anos depois da ressurreição, portanto, ano 62. Então, preste bem atenção aqui. O quarto evangelho foi escrito dezessete anos antes de Lucas. Perdão, depois de Lucas. João, depois de dezessete anos. Nesse intervalo, desde Lucas a João, nesse intervalo aí, dez cartas apostólicas são escritas. Então, entre Lucas e João, vou repetir, dez cartas apostólicas foram escritas. Entre elas, romanos, primeira e segunda coríntios, efésios, colossenses e outras que nós temos aí nesse intervalo. a questão é, por que João, depois de três evangelhos já estarem circulando? E das grandes cartas como romanos, como efésios, por que ele precisa voltar? Ou por que deveria voltar a dar atenção para a vida terrena de nosso Senhor Jesus? se tantas coisas maravilhosas já tinham sido escritas? Você já tem três evangelhos. Por que um quarto evangelho? A maravilhosa narração acerca da encarnação do Senhor, da morte do Senhor, da ressurreição, da sua ascensão, essa narração já era bem conhecida. Do mesmo modo, a maravilhosa revelação da igreja que nós temos em Efésios, a revelação acerca de como nós viemos a crer em Romanos, essas coisas já estão circulando. A revelação do propósito eterno de Deus, tudo isso já é conhecido. Agora, por que depois de tantas coisas já terem sido ditas, é preciso voltar a considerar a vida terrena de nosso Senhor? Por que esse tema é trazido de volta pelo Espírito Santo? Porque nós estamos no meio da crise. Estamos num ambiente de crise. E nesse ambiente de crise, o Espírito Santo traz o Senhor Jesus para o centro. Cristo é trazido de volta pelo Espírito Santo para o centro. Será que nós conseguimos perceber o que está acontecendo aqui? Ah, irmãos, o Senhor está socorrendo a igreja no meio dessa crise dos anos 60. Quando começam a surgir os sinais de um sistema cristão, Ele socorre a igreja. Por isso o Evangelho de João é tão diferente dos sinóticos. Porque o seu foco não é narrar os feitos do Senhor, a sua vida, cronologicamente falando, o seu foco é mostrar quem é o Filho de Deus. Com poucas coisas. Então, nessa sua narrativa, João nos apresenta sete milagres, que ele denomina de sinais. Alguns irmãos falam de oito por causa da ressurreição do Senhor propriamente. Mas vamos ficar aqui com sete sinais. E cuidadosamente nós sabemos, os irmãos já estudaram, já têm estudado o Evangelho de João. Como todos eruditos aqui. Cuidadosamente João marca o primeiro milagre. João capítulo 2, verso 11, a água transformada em vinho em Caná. Esse é o primeiro milagre. No capítulo 4, nós temos o segundo milagre, que foi a cura do filho doente de um nobre em Cafarnaum. Então, depois de narrar os outros cinco sinais, João conclui o seu Evangelho assim. Capítulo 20, verso 30 e 31, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Agora, preste atenção, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. certamente aqui há referência ao que os outros três Evangelhos relatam. Muitos outros sinais ele operou na presença de seus discípulos. E quando nós chegamos ao último capítulo, capítulo 21, último versículo, verso 25, ele finaliza o seu Evangelho escrevendo assim, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Mas aquilo que João narrou especificamente é para que crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, tenhais vida em seu nome. De modo que aqueles sete sinais realizados por ele são todos, pode perceber lá no texto, são todos confrontações com a morte e suas consequências. Porque ele é a vida, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então naqueles sete sinais você vê as sete marcas da morte e ali a vida confrontando cada um daqueles sinais, cada uma daquelas consequências da morte. Então em cada um daqueles sinais o poder da vida que vence a morte está ali presente num aspecto diferente. por isso há neles uma progressão. Você começa lá com o primeiro milagre em Cana, na Galiléia, a água sendo transformada em vinho, e vai havendo uma progressão neles, até chegar ao capítulo 11, verso 25, quando o Senhor Jesus diz assim, eu sou, lá depois na ressurreição de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Parece que João vai nos conduzindo com aqueles sinais até chegar nesse ponto alto. eu sou a ressurreição e a vida. Porque o último poder da morte é justo levar o homem. E por isso você tem aquele quadro, aquela história de Lázaro, na morte de Lázaro e sua ressurreição, narrada também aí no texto, no capítulo 11. E diante daquele quadro, o pior deles, pior que você ser um cego, é morrer. pior que qualquer outra doido, isso é a morte, óbvio. Pois lá diante da morte, o Senhor diz, eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, este é o ponto mais alto. Aí vem o capítulo 12, capítulo 13, e aí nos capítulos seguintes, chega a vez do próprio Filho de Deus, provar e vencer o poder limitador e aprisionador da morte. Aí vem a vez dele, né? Não temos apenas sete sinais aqui nesse Evangelho de João. Esse quarto Evangelho também é marcado por dez declarações do Senhor a seu respeito. Que se nós agruparmos essas dez, nós chegamos em sete declarações. Sete declarações do Senhor acerca de si mesmo. E nessas sete declarações, Ele nos mostra João nos mostra através dessas declarações o significado do Cristo de Deus. Quem é Jesus? Então você tem lá em João aquela lista, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho à verdade e à vida, eu sou a videira verdadeira. Todas essas declarações, elas nos mostram a grandeza e o significado do Cristo de Deus. Por isso elas são tão importantes. Se nós juntarmos essas declarações todas, nós encontramos uma palavra no Novo Testamento que junta, reúne todas elas. Essa palavra no Novo Testamento é plenitude. Se juntam todos esses eu sou, você vai chegar em plenitude. Curiosamente, a mesma expressão, tanto explorada por Paulo em Efésios e Colossenses, que foram escritas na mesma época do Evangelho de João. Então, quero que os irmãos percebam isso, que a ênfase do Espírito Santo, nesse momento de crise, foi a pessoa de Cristo. Voltar os olhos para Ele, voltar a esse grande tema do Espírito Santo. Aliás, foi sempre o tema do Espírito Santo. Nós é que encontramos outros assuntos e nos detivemos noutros assuntos e por isso nos perdemos tantas vezes. Mas o tema do Espírito Santo é um só, a pessoa do Filho de Deus. E um último detalhe para nossa consideração desse quarto Evangelho é que João é o único que registra o encontro pessoal do Senhor com sete pessoas. Então guarda aí, sete sinais, sete declarações, sete pessoas. No capítulo um, você tem o encontro do Senhor com Natanael. No capítulo dois, você tem o encontro do Senhor com Nicodemos. No capítulo quatro, você tem a mulher samaritana. No capítulo cinco, o paralítico em Betesda. No capítulo oito, a mulher adúltera. No capítulo nove, o cego de nascença. E finalmente, no capítulo onze, o Lázaro. E o que nós percebemos é que diretamente com essas pessoas, ou logo a seguir ao encontro com elas, o Senhor diz coisas muito espirituais. Não são assim simples sinais, curou, tchau e foi embora. Ou no momento da cura o Senhor diz algo muito espiritual, ou depois o Senhor diz algo muito espiritual. coisas estas espirituais que aos ouvidos de quem ouve são enigmáticas e até incompreensíveis. Aliás, esta é a grande marca do Evangelho de João. As palavras do Senhor que estão registradas ali, elas são palavras profundamente espirituais. o momento mais dramático dessas palavras para os discípulos é aquele discurso do capítulo 6, lembra? Onde ele declara que é o pão da vida e que eles devem comer da sua carne e beber do seu sangue. da parte dos judeus incrédulos. A reação negativa é normal, não dá para esperar outra coisa, mas, irmãos, dentre os discípulos, uma reação negativa é, no mínimo, chocante. Então, nós sabemos o que acontece ali naquele capítulo 6, que os discípulos dizem do Senhor, duro é esse discurso. porque é duro, eles não estão entendendo aquilo. Eles entendem, é interessante, um dos irmãos aqui fez menção a isso, eles sempre estão preocupados com comida. Então, procuram uma vez nos evangelhos, toda vez que comida está envolvida nas conversas, sempre estão preocupados com isso. Então, a preocupação deles é pão, pão, pão e pão. E o Senhor toma a sua preocupação, e o Senhor usa a sua preocupação para falar essas coisas. Eu sou o pão da vida. Vocês estão pensando tanto em pão. Eu sou o pão da vida. Mas eles não conseguem compreender isso. Quem come minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, eu nele, eles não compreendem isso. Então, por isso, eles dizem, Senhor, dura esse discurso, quem o pode ouvir? E aí, o texto nos diz, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. É óbvio que não se trata dos doze e nem dos setenta, mas aqui se trata da multidão dos discípulos. Aqueles que são citados aí no começo do capítulo quatro de João, quando diz que os discípulos batizaram alguns, tal, e que foram denominados discípulos do Senhor, mas é dessa multidão aí. Então, muitos se afastaram, tornaram atrás e não andavam mais com o Senhor. porque ficaram escandalizados. Escandalizados assim, eles não conseguiam compreender o que ele quer dizer. Palavras enigmáticas. Aqui nesse Evangelho, o Espírito Santo insiste com o registro dessas palavras, desses discursos espirituais do Senhor Jesus. Porque o modo divino de lidar com essa crescente frieza, década de 60, o modo divino de lidar com essa frieza é chamar para o princípio, retornar ao início. É assim nas cartas dos anos 60, onde o mesmo Espírito faz um chamado à posição original ou à posição inicial. Irmãos, quando nós lemos Efésios, por exemplo, os irmãos acham que aquelas coisas escritas ali eram uma novidade para aqueles irmãos? As coisas escritas acerca de Cristo em Colossenses eram, por acaso, novidade? Olha, eu não acho que eram novidades, porque como você vai pregar o Evangelho? Como você vai fundamentar irmãos sem as verdades de Efésios, sem as verdades escritas em Colossenses. Não é possível. Portanto, aquelas coisas já haviam sido ditas. Então, o que Paulo faz, o que o Espírito Santo faz? Chama para a posição inicial. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí você tem tantas vezes a expressão em Cristo, em Cristo. Porque nele habita toda a plenitude de Deus. É o que ele escreve aos Colossenses. Por que isso? Porque isso é um modo de Deus lidar com essa crise, com essa frieza espiritual. Por isso, o quarto Evangelho começa com aquela frase tão cara. no princípio era o verbo, o logos. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Você pode perceber o que é o início, irmãos? O que é o princípio? O princípio, o início é Cristo Jesus, o logos eterno de Deus. Ele é o princípio, é a origem de todas as coisas. Não é o homem, não é a sua necessidade, mas unicamente Cristo. Então, no meio daquilo que está começando a se formar, aquele quadro terrível que está se formando, o Espírito Santo dá esse brado. No princípio era o verbo. No princípio era o logos. é como se João olhasse para aquelas coisas que estavam se formando nas igrejas e ao se deparar com aquelas sementes malignas, ele clamasse, no princípio não foi assim. No princípio era o verbo. Porque na mente de Deus, na intenção original de Deus, no seu eterno propósito, só há uma coisa, irmãos. o seu amado filho. E isso é muito espiritual. Muito espiritual. Você não poderá compreender isso até que ele abra os seus olhos, até que ele lhe conceda, como ele escreveu em Efésios, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele mesmo. Portanto, é para ele que as coisas devem retornar. e devem retornar para que haja uma correção da situação presente. Por isso, eu falei que o modo divino de lidar com essa crise é trazer de volta para o início. É tirar a ordem natural das coisas e colocar no lugar dela essa ordem espiritual. Porque nenhum homem pode compreender a Cristo. O Cristo de Deus é um mistério. Nenhum homem pode compreender a Cristo enquanto o Espírito Santo não for o Espírito de habitação nele, enquanto ele não chegar a uma real e profunda experiência de morte e ressurreição com Cristo. E isso não é uma mera doutrina, mas é a experiência. Por isso, quando nós seguimos em João, no mesmo capítulo 1, esse primeiro capítulo, registra a palavra do Senhor, aquela precisa palavra do Senhor a Natanael. O que o Senhor disse a Natanael? Capítulo 1, verso 51, na verdade, na verdade, eu vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Essa palavra foi dita ao primeiro homem daqueles sete encontros, aquelas sete pessoas em João. Você vai ver, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Capítulo 1. Quando você vai ao capítulo 3, o que encontra? O diálogo do Senhor com Nicodemus. E qual é a síntese daquela conversa? A síntese é assim, no versículo 3, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. no verso anterior ele havia dito não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar e não pode ver. Ainda nesse contexto com Nicodemus, o Senhor diz o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito necessário vos é nascer de novo. aliás uma péssima tradução porque o texto original nos diz nascer do alto nascer de cima porque não é mudar de religião não é decidir tomar um outro caminho não é uma intervenção sobrenatural lembra ontem eu coloquei para os irmãos aqui que cada assembleia é a intervenção de Deus na história por isso nenhuma assembleia nasce por vontade humana mas pela vontade do Espírito por iniciativa de Deus pois cada um daqueles que compõem uma assembleia cada um dos santos nasce nasce do alto não por vontade do homem mas de cima nasce do alto e presta atenção nessa frase nascido do Espírito irmãos isso é o princípio das coisas espirituais o que você tem no princípio você tem unicamente a Cristo e a obra do Espírito tudo é pelo Espírito e qual é o trabalho do Espírito gerar a vida de Cristo em nós o que é nascido da carne é carne essa frase define irmãos cada ser humano que já nasceu nesse planeta o que é nascido da carne é carne de modo que cada bebê que já nasceu aqui nesse planeta foi habilitado para viver nesse planeta e isso é uma coisa o que é nascido da carne é carne a outra coisa é que do mesmo modo há o que é nascido do Espírito que é totalmente distinto do primeiro e eu estou falando aqui eu sei disso estou falando de coisas tão elementares tão básicas irmãos assim como um peixe nasce habilitado para respirar sobre as águas um ser humano nasce para respirar sobre a terra nós temos aí duas naturezas diferentes um homem pode usar um poderoso equipamento e viver por algumas horas imerso no fundo do mar mas dado um tempo ele precisa retornar porque ele possui uma natureza distinta dos peixes mas se houver um milagre e ele receber um novo sistema respiratório e de repente ele pudesse respirar como um peixe o que ele seria? uma nova criação uma nova criatura e aqui com esse simples exemplo eu acabei de descrever um dos significados de nascer do alto é ser habilitado para viver noutra esfera irmão você está entendendo? você nasceu naturalmente o que é nascer da carne é carne para viver aqui nesse planeta essa é a sua esfera de atuação aqui está a sua vida mas você não e aí você não pode entrar não pode ver esse reino mas se um milagre for feito e de repente você puder ser se um milagre for feito você será inserido nessa outra esfera essa esfera espiritual então você vai ver o reino e você vai entrar nesse reino e aí teve início a sua vida espiritual por isso você não pode ver e nem entrar nesse reino de Deus se um milagre do alto não for feito em si note que essas coisas estão logo no início do evangelho capítulo 1 parece que os irmãos voltem lá versículo 12 mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder olha isso deu-lhes o poder isso é ação de Deus isso é um milagre isso é transformar um homem capaz para que ele seja capaz de respirar debaixo d'água deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome e a preposição que temos aqui na língua original é reis que indica para dentro creem para dentro do seu nome literalmente é isso os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus e aqui essa expressão que temos essa preposição que temos aqui mas de Deus na língua original é ek e indica de dentro de então note como é não nasceram da vontade do homem mas de dentro de Deus de dentro de Deus você não decidiu bom eu vou mudar de religião não nenhum homem pode mudar de religião aliás pode mudar mas vira é tudo a mesma coisa essa obra é absolutamente sobrenatural por isso é nascer de cima nasce de dentro de Deus porque recebeu a vida de Deus agora esse é o ano 62 por volta do ano 62 quando esse evangelho foi escrito essas palavras caíram no meio daquela crise se você der um salto à frente cerca de 30 anos depois desse evangelho ter sido escrito você encontrará o mesmo João com o seu coração em chamas e uma carta na sua mão a sua primeira epístola e o que nós temos naquela primeira epístola 30 anos depois do evangelho se você olhar para o contexto você tem o desenvolvimento daquilo que na época em que o evangelho o quarto evangelho foi escrito você tem o desenvolvimento daquilo que foi o maior temor dos apóstolos qual o maior temor dos apóstolos irmãos? multidão eles não temiam que a igreja crescesse que as assembleias crescessem o seu temor é que a porta se tornaria tão ampla tão larga que qualquer um entra e se aninha ali exatamente como o senhor profetizou a semente de mostarda aquilo que se transforma em uma grande árvore e vem aqueles pássaros e se alojam nos seus ramos quando você chega no final do primeiro século quando essa primeira carta foi escrita qual é o assunto irmãos? as dez marcas de quem é e quem não é um filho de Deus por isso essa carta é tão precisa e assim nós ficamos às vezes tão preocupados com aquelas marcas nos anos 60 você tem um declínio espiritual você tem um abandono de coisas espirituais quando chega no final do primeiro século o Espírito Santo precisa marcar de um modo muito claro quem é de Deus e quem continua sendo do maligno e aí você tem a lista toda lá nessa primeira carta que nós vamos entrar que é um assunto que os irmãos podem ler depois portanto com base em 1 João você nota que há um cristianismo natural há um cristianismo confessional há uma profissão de fé ortodoxa bíblica as pessoas dizem que creem nisso ou naquilo e tudo pode ser muito ortodoxo do ponto de vista da doutrina mas a questão de João é onde está a vida espiritual porque a doutrina é certa a ortodoxia de fato é necessária mas irmãos só doutrina nós nos transformaremos em grandes cérebros só isso onde está a vida espiritual essa é a grande questão de João e aí nós temos um outro dado um dado aliás interessante e lamentável ao mesmo tempo quando nós lemos dois escritos dos chamados pais da igreja do primeiro século um deles é a didaquê que é um texto do primeiro século datado aí entre 70 e 90 acho que é um período muito largo mas entre 70 e 90 esse pequeno livro de autor desconhecido mas fala nos dá uma noção de como as assembleias estavam como a fé cristã estava naqueles dias isso é um escrito outro escrito é a primeira epístola de Clemente de Roma era um bispo de Roma presbítero em Roma aos coríntios escrita a igreja em Corinto essa carta é datada do ano 95 portanto ali próximo das cartas de João e próximo do Apocalipse também e é muito interessante que nós encontramos ali uma linguagem nesses textos uma linguagem e um espírito muito distintos do Novo Testamento aliás tão distintos que eles não parecem ser do primeiro século eles parecem ser de um tempo mais tarde porque o que é o cristianismo nesses dois textos dos dias de João irmãos é um sistema onde tudo que importa é a ortodoxia ou a doutrina certa e a sujeição aos bispos a sujeição aos anciãos das assembleias especialmente quando você lê essa carta de Clemente aos coríntios há ali claramente um sistema cristão já fincado um sistema de credos e rituais considere lá por exemplo como a mesa do Senhor deveria ser feita você tem todas as instruções de como proceder como proceder com o batismo todas as instruções ali você tem nesses textos o fortalecimento da igreja como instituição o clericalismo o formalismo a burocracia eclesiástica o ordenamento litúrgico tudo está ali todos os princípios das reuniões em 1 Coríntios 14 irmãos foram degenerados deixados de lado degenerados num sistema de prelados bispos e oficiais eclesiásticos alguém poderia dizer assim mas isso foi uma necessidade daquele momento será para proteger para proteger a igreja mas por acaso irmãos não seria aqui o homem colocando a sua mão nas coisas de Deus olha esses dois escritos antigos eles são um importante testemunho documental de como as coisas se tornaram no final do primeiro século um importante testemunho quando você chega então no segundo século você fica de cabelo em pé você tem que fechar os olhos para muitas coisas se você quer achar algo de bom naqueles escritos não estou dizendo que não existe algo de bom você tem que fechar os olhos porque tem muita areia no meio daquilo muita areia um sistema já claramente ali falando se falando como um sistema como uma grande organização aliás no segundo século tem o escrito de um irmão chamado Inácio Inácio de Antioquia um dos grandes mártires da igreja e um homem que deu um testemunho poderoso nos seus dias especialmente no seu martírio quando ele estava sendo levado para Roma para ser martirizado ser jogado às feras ele escreveu no caminho assim se eu chegar lá em Roma e as feras estiverem indispostas naquele dia eu vou incitá-las para que elas me devorem rapidamente e assim eu possa abrir os meus olhos diante do meu Senhor que tremendo que tremendo um testemunho poderoso mas você sabe de Antioquia até Roma é um longo caminho e dá para pensar muita coisa e durante esse caminho ele escreveu algumas cartas algumas cartas às igrejas preocupado com o quadro com a situação toda dos irmãos e então ele começa a defender ele é um daqueles que elevam a posição do ancião do presbítero do bispo a algo que o Senhor nunca pretendeu ele diz assim o bispo e ele já está falando no singular não mais no plural naquele período você não tem ainda esse sistema de um só um ancião apenas mas ele é o primeiro a dizer assim não você precisa ter um só porque aí fica mais fácil proteger a igreja das heresias porque se você tem uma pluralidade de anciãos aí você tem perigo porque cada um vai pensar uma coisa então a heresia pode facilmente entrar agora se você tem um só o primos interpares ele não propôs a extinção dos demais que os demais irmãos ficassem de fora não ele diz tem que ter um acima de todos primos interpares e o que acontece aí irmãos ele diz assim para proteger a igreja das heresias dos desvios então um só homem é a garantia que não vai ter heresia nenhuma nada vai entrar porque esse vai nos garantir a continuidade e a segurança que não haverá heresia alguma entre nós guarde bem isso irmãos a preocupação com organização eclesiástica é sempre o primeiro sintoma da queda e da ruína espiritual primeiro sintoma é a preocupação como nós vamos organizar as coisas agora quando surgiu essa preocupação no ar os irmãos já estão caindo é o primeiro sinal da ruína aliás esse é o drama de como os movimentos de Deus na história da igreja como terminaram sempre o final da história é uma estrutura gigantesca e lamentavelmente irmãos quando a vida espiritual se enfraquece logo aparecerá alguém tentando salvar as coisas com as suas ideias com seus planos ah é assim que a coisa deve ser feita é isso que devemos fazer e é isso que não devemos fazer e desse modo o homem vai trazendo as coisas divinas para dentro do compasso da sua mente e no momento em que nós colocamos as nossas mãos Deus tira as suas e deixa tudo conosco e agora isso vai até o fim isso porque a obra de Deus irmãos ela tem uma base estritamente espiritual essa é a sua base sempre porém agora quando o evangelho de João foi escrito está em formação um outro tipo de cristianismo um cristianismo natural como é um cristianismo natural fecha os olhos aí e faz uma oração para receber Jesus e nós achamos que é assim que se fazem os convertidos irmãos isso é um cristianismo natural porque isso é confissão isso é um cristianismo confissional mas a grande pergunta de João como eu já citei é onde está a vida cadê a vida nisso tudo portanto o encargo que João tem é esse é registrar as palavras do Senhor e nessas palavras há um grande peso espiritual mas é chamar para aquilo que é espiritual um retorno para aquilo que é espiritual mesmo quando ele narra os sete sinais lá está esse peso espiritual por detrás desse modo então nós temos um evangelho profundamente espiritual com tantas coisas para nos ensinar agora nós podemos nos aproximar do capítulo 4 de João e dessa história que temos aqui e de onde foi tirado o tema dessa conferência você consegue perceber não não há como chegar nesse assunto de adoração em espírito e verdade se não houver a experiência do capítulo 3 o que é o capítulo 3 é como você entra nessa esfera espiritual não é possível adorar em espírito e verdade se você não foi trazido pelo espírito para essa esfera se não houve esse milagre esse sobrenatural esse nascer de cima não há como provar o capítulo 4 por isso é tão patético aquilo que os cantores gospel querem fazer com as pessoas quando eles pretendem chamar as pessoas seja quem for vem adorar conosco vem louvar conosco irmãos que absurdo é esse isso é patético e aí você pode entender porque tanta coisa errada tem lá dentro porque tanta coisa contraditória ao evangelho é porque vem como uma onda carregando e trazendo todos a porta está muito aberta e qualquer um entra entra e fica exatamente do jeito que sempre foi mas nós dizemos mas ele ele aceitou Jesus ele fez aquela oração olha irmãos cristianismo confessional sem vida por isso o encargo de João na sua última carta é falar daquelas coisas aquelas dez marcas de quem pertence ao Senhor e quem não pertence ao Senhor quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo o que está por detrás desse capítulo 4 grande capítulo 4 que nós temos aqui é a espiritualidade e por espiritualidade nós queremos dizer exatamente isso espiritualidade é a ligação entre nós e o Espírito Santo é o resultado é o resultado da obra do Espírito em nós que nos regenerou nos dando um Espírito novo o que nos habilitou para ver o reino e entrar no reino e permanecer no reino nessa esfera espiritual aí por causa desse Espírito novo que nos habilitou para ver e entrar nessa atmosfera espiritual tudo é novo de modo que não estamos mais nas sombras mas na luz do dia por isso esse episódio narrado aqui no capítulo 4 contém assim uma das palavras mais contundentes de todo o novo testamento palavras que revelam uma grande mudança a grande mudança aliás a frase a hora vem e agora é é uma das grandes declarações do novo testamento aquelas palavras nos fazem dobrar a esquina da história do que ele está falando aqui exatamente ele está falando do início de um novo tempo de uma nova dispensação esse contexto todo nós já conhecemos o senhor está falando de algo que é absolutamente novo desconhecido como assim não é no monte gerizim e olha que nos dias de Jesus aquele templo rival que o irmão citou aqui ontem aquele templo que foi construído pelos samaritanos no monte gerizim esse templo já havia sido destruído ainda no período interbíblico lá quando houve o levante dos macabeus os macabeus saíram limpando a terra e uma das limpezas que eles fizeram além de expulsar os gregos eles destruíram aquele templo dos samaritanos então no lugar nos dias de Jesus só tinha um monte e os samaritanos sacrificavam por ali mas aquele templo não existia mais aí o senhor vem e diz assim não é neste monte e também não é em Jerusalém não é neste monte é assim qualquer judeu dizeria amém não é aqui mesmo mas o senhor vem e diz nem em Jerusalém como assim como assim não em Jerusalém é algo absolutamente novo eles poderiam compreender assim talvez o senhor poderia ter dito assim não é no monte Jerizim mas é em Jerusalém e aí você vai ter agora os cristãos todos se encontrando ali se reunindo ali e o templo vai ganhar um novo sentido aquilo é só uma sombra e quando os cristãos os irmãos de origem judaica são tão tentados a voltar para aquele a manter aquele sistema o senhor com sua espada diz chega e destrói aquele tempo e destrói a cidade e você fica só com aquele muro das lamentações como um testemunho para todos aliás foi isso que os romanos pretenderam aqui está a prova de que Roma pôs abaixo Jerusalém aquele muro também simboliza algo para nós simboliza algo para o povo de Deus não mais não nem no monte Jerizim e nem em Jerusalém mas agora é em espírito e verdade esta é a hora amém amados se Deus permitir nós prosseguiremos com esse assunto amanhã entrando aqui nesse capítulo 4 eu quero fazer algumas considerações com os irmãos aqui nesse grande capítulo vamos orar te damos graças ao Senhor porque aprove a ti abrir os nossos olhos e mostrar essas coisas a nós não merecemos ver essas coisas Senhor sabemos que a revelação é dada por misericórdia por compaixão por amor por graça e vemos ainda tão pouco porque teu filho é tão grande porque tua obra é tão grande não permita que algum de nós algum de nós fique satisfeito com o que já tem visto mas que o teu Espírito Santo que inspirou esse Evangelho que inspirou esses 66 livros que o teu Espírito Santo possa nos levar em frente que a pessoa de Cristo possa brilhar diante de nossos olhos e nós possamos nesta hora nesse tempo de crise como o querido irmão falou aqui ontem nossos olhos possam ser cativados e conduzidos novamente para Cristo Jesus que nós possamos provar isso nesse tempo e assim o teu nome seja honrado e glorificado e esse teu eterno propósito de fazer com que todas as coisas convirjam nele sejam reunidas nele em teu amado filho possam ser cumpridas nós nos confiamos dependemos a ti dependemos do Senhor continua a falar dos nossos corações ainda nesse dia continua a falar dos nossos corações nessa manhã através do teu servo ainda encontra-nos ganha-nos Senhor para a honra e a glória do teu nome amém Senhor amém 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 Obrigado.